A Rússia vai esmagar a Ucrânia, disse conselheiro de Biden, Jake Sullivan. As tensões no leste europeu estão fora de controle, pelo andar da carruagem, em mobilizações de tropas e posicionamento de blindados e sistemas de artilharias modernos, bem como caças e bombardeiros criados para aniquilação. A Rússia possui plano de batalha que exige uma intensidade esmagadora de fogo contra a vizinha e que resultará em dezenas e milhares de civis e militares ucranianos ceifados nos primeiros dias de um conflito. Só na sua fronteira oeste com a vizinha, a Rússia possui mais de 190 mil tropas. Na região da Moldávia, Península, no Mar Negro e na aliada Bielo, existem ao equivalente a dois exércitos russos prontos para exercerem o que o Ocidente mais teme, o avanço, o fogo e a fúria, enquanto novas imagens satélite revelam comboios e tropas escondidas em áreas civis e as árvores das florestas em Solot e Valuiki, especificamente a região de Kharkiv, onde estão localizadas as principais bases militares de Putin do Distrito Militar Sudoeste. Apesar das advertências de um banho de sangue entre as duas vizinhas, o Pentágono continua insistindo que nenhuma tropa americana será colocada diretamente em fogo. Mesmo assim, já instalaram mais de 5 mil militares na região, em apoio ao TAR. A diplomacia continua, apesar da ameaça de guerra, embora o Krenin tenha minimizado na madrugada de segunda a possibilidade de uma cúpula entre Biden e Putin após o americano concordar, em princípio, com as negociações encabeçadas pelo impopular presidente francês Macron. Ao mesmo tempo, os exercícios militares ursos na Bielo, que deveriam terminar no domingo, foram estendidos para uma data não especificada, o que significa que 30 mil homens, mais lançadores de mísseis balísticos, artilharia e blindados permanecerão no local na fronteira norte e dentro de um ataque fácil a uma distância segura de Kiev, principalmente com os mísseis hipersônicos Kinzhal, capaz de acoplar cargas nucleares e viajar a 2 mil quilômetros, ou seja, atacar alvos dentro da vizinha, sem expor as posições dos pilotos russos. Diante das problemáticas e avanço perigoso de Putin e os conflitos ocorrendo nas áreas em disputa ao extremo leste, a Casa Branca diz que qualquer agressão russa seria uma forma maior de brutalidade do que numa guerra típica entre dois militares e alerta que as chances de diplomacia estão diminuindo a cada hora. De acordo com o conselheiro de segurança nacional americano, Jake Sullivan, será uma guerra travada pela Rússia contra os civis da nação vizinha, que serão reprimidos, esmagados e prejudicados. Diante da insistência da OTAN em apoiar com armas e abertura econômica e o deslocamento de milhares de tropas americanas em solo de nações membros da aliança, a insegurança tomou conta e forçou Putin a adiantar, em urgência, uma reunião do Conselho de Segurança da Nação. Com informações exclusivas da Orbis Defense, o presidente Vladimir Putin presidiu uma reunião de conselho mesmo cansado, estando a mais de 24 horas sem dormir devido aos intensos telefonemas de diplomatas e contatos com suas lideranças militares e de inteligência. Vladimir Putin também teria permanecido em conversa telefônica com o presidente Emmanuel Macron desde as 21 horas de domingo até por volta de 2 horas da manhã dessa segunda-feira. O início da reunião do Conselho abordou primeiramente a possibilidade de reconhecimento da independência das regiões em disputa no extremo leste, com Putin exclamando que a nação fez de tudo para resolver pacificamente as contradições, principalmente ao uso da Ucrânia como instrumento de confronto, representa assim uma ameaça séria e muito grande por parte da OTAN e dos Estados Unidos. Já sabemos os motivos dos americanos e da Europa em movimentar guerra no leste, além do avanço de influência, a queda da dependência da Europa pelo gás uso. Os acordos de Minsk sobre o possível conflito e o cessar-fogo local não têm chance de serem implementados. Acordos assinados em 2014 e 2015, mas que agora servem somente para a história nas escolas. O ministro da Defesa, Serguei Chouigo, afirmou que durante a noite de 20 para 21 de fevereiro, mais de 40 bombardeios foram realizados pelas Forças de Segurança da vizinha em todas as direções das regiões em disputa. Já na véspera de 19 a 20 de fevereiro, foram registrados 107 blindados ucranianos, incluindo mais de 70 com armas pesadas, especificando que, no total, cerca de 60 mil soldados da vizinha estão concentrados perto das fronteiras. Ainda na reunião do Conselho Russo, o ministro Serguei Lavrov anunciou que deve se encontrar com seu colega americano Antony Blinken em Genebra, em 24 de fevereiro, para estimular um novo encontro com Biden e tentar encerrar sua instabilidade. Ao final, fechando o Conselho de Segurança, Putin diz que decidiria o reconhecimento da independência das repúblicas. No final deste vídeo, assista aos grandes lançamentos de mísseis nucleares russos do último final de semana. E já comente no vídeo. Acredita que uma guerra realmente irá acontecer? Para tentar formar a anunciada cúpula entre Biden e Putin, os ministros das Relações Exteriores da França e da Rússia, Dian Yves Le Duran e Sergei Lavrov concordaram em se reunir em 25 de fevereiro em Paris para consultas preparatórias para a cúpula sobre a Ucrânia. A expectativa do reconhecimento das repúblicas por Putin está a mil, todas as redes internacionais focando a situação e abrindo espaço para novas notícias. Pois bem, o presidente russo abriu a coletiva de urgência ontem, anunciando oficialmente o reconhecimento das duas repúblicas no extremo leste, em disputa. Após o anúncio, Putin instruiu seu Ministério da Defesa a enviar forças de paz para os territórios instáveis, enquanto instruiu o Ministério das Relações Exteriores a estabelecer relações diplomáticas com essas repúblicas. Isso quer dizer que qualquer agressão por parte das tropas ucranianas haverá, sem aviso prévio, retaliação decisiva por parte da Rússia a níveis que colocarão basta nas tensões com o fechamento dos portos no Mar Negro e queda abrupta da economia de Zelensky. Ainda no conselho de Putin, uma informação assustadora foi colocada na mesa pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigo. Armas nucleares táticas poderão ser implantadas pelas forças do governo ucraniano e argumentou que Kiev está se preparando para resolver este impasse. Se isso for verdade, o cenário muda. A Rússia passaria a não somente articular forças convencionais, mas nucleares estratégicas como realizou recentemente na Bielo. Uma enxurrada diplomática continua tentando evitar um possível conflito, embora esses esforços tenham sofrido um revés na segunda-feira, quando Moscou diz que não havia planos concretos para uma cúpula entre Putin e Biden, questionando o destino de uma proposta francesa para os próximos dias. Realmente, as tensões estão fora de controle. Rússia está mais que preparada para um duelo. Neste instante, a defesa russa trabalha com o posicionamento de tropas de paz para dentro das regiões em disputa e atualmente reconhecidas. Isso impede que Zelensky mova qualquer ataque, como ocorrido nos últimos dias com dezenas de bombardeiros decorrentes das brigas entre as partes. Do lado ocidental, a busca pela diplomacia não vai parar. Se um novo encontro entre os presidentes das duas maiores potências ocorrer nos próximos dias, talvez a crise se encerre. Caso isso não ocorra, uma possível guerra sem dimensões já poderá ser iniciada em escritas nos futuros livros de história do leste europeu. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff, arroba gmail, ponto com. Primeiro, получen приказ que o uso de pustos e instalado. Primeiro, controla o estado de pustos e instalado. Pricaz de pustos e instalado, todos os atribuem, todos os atribuem, todos os atribuem. Todos os atribuem, todos os atribuem, todos os atribuem. Pregoathe-se ao совместным действияm. Vemão, o resultado de pustos e instalado. Tem, pustos e instalado. Vemão, o resultado de pustos e instalado. Vemão, o resultado de pustos e sao? Vemão, o resultado de pustos e instalado. Obrigado.